Muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos à segunda parte da sessão do Colégio de Estudos Globais com o nosso convidado, o professor Gessé de Sousa. Começo em nome da equipa, que inclui a professora Maria Paula Menezes e Irina Vélico, por saudar uma vez mais o professor Gessé, agradecer a disponibilidade. Quero também, obviamente, dar as boas-vindas, de forma especialmente calorosa, ao professor Boaventura de Sousa Santos, diretor em mérito do SES, agradecer também a disponibilidade. O professor sabe que é sempre uma honra contar com as suas intervenções. Agradeço também aos investigadores, investigadora convidados para o seminário, que seguirá ao diálogo inicial, a professora Cisaltina Abreu, o professor Ernest Costa, o professor Gustavo Garcia López, depois a minha colega Maria Paula Menezes fará apresentações. Aguardamos também com enorme expectativa às vossas comunicações em torno do tema das desigualdades no sul global. Relativamente aqui aos nossos primeiros intervenientes, creio que não é necessário apresentar, ambos são bem-vindos conhecidos, eu não quero, contudo, deixar de referir a importância das suas obras para o pensamento crítico do nosso tempo, em particular os seus contributos para o tema que nos traz hoje aqui, que é o das desigualdades no sul global. Dito isto, posso passar a palavra à Irina Vélico, que vai colocar então as três questões em nome do Colégio de Estudos Globais. Irina, por favor. Bom, a Irina está aqui com uma dificuldade técnica, então coloco eu as questões. A primeira é uma questão, enfim, epistemológica, geral. Eu faço notar que as questões são para ambos, para o professor Boaventura e o professor Gessé, e depois poderão de forma livre responder como entenderem. Primeira questão, a capacidade de adaptação do capitalismo à transformação dos contextos históricos tem implicações nos conteúdos programáticos das lutas pela emancipação. Se a emancipação também se transforma, como podemos pensar hoje a emancipação, em particular no contexto das transformações motivadas pela crise pandémica? E segunda parte desta mesma questão, sendo a separação entre corpo e espírito uma das fundações de várias formas de inferiorização e opressão, é uma questão que é notada na obra de ambos, por Boaventura e o professor Gessé, como podem as ciências sociais, que têm alguma dificuldade em dialogar com as biociências e ciências do ambiente, contribuir para a desconstrução dessa ideologia da separação corpo e espírito. Esta é a primeira questão, epistológica, geral. Depois temos uma questão que é convergente com esta, mas que foca mais o papel dos académicos no mundo de hoje. É necessário conhecer e compreender a diversidade do mundo para o transformar, ampliando a tese de Karl Marx, segundo a qual os filósofos limitaram a interpretar o mundo de diversas maneiras, mas o que é importante é transformá-lo. Na vossa perspectiva, qual deve ser a posição dos académicos comprometidos para mudar o mundo? Esta é a segunda pergunta. E a última pergunta é é possível transportar categorias e modelos de análise do caso brasileiro para outras sociedades do sul global? É isso. Obrigado, Irina. Está lançado o debate. Professor Boaventura, professor Gessé, podem começar pela questão que entenderem. Olá a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui. Vejo muitas caras conhecidas. Há outras que não conheço. Estou aqui na minha aldeia, em Quintela, ainda neste confinamento. É um dos privilegiados de poder trabalhar aqui em casa e escrever livros aqui em casa. Mas, obviamente, que o meu coração e o meu pensamento vai para todos aqueles e aquelas que têm perdido entes queridos nesta pandemia e, particularmente, se houver muita gente do Brasil, o Brasil, o país onde um presidente genocida se recusou a declarar luto nacional pela morte de mais de 100 mil pessoas neste momento. Então, devemos ser nós a expressar essa solidariedade com todos aqueles que viram os seus entes queridos morrer desnecessariamente, alguns deles, tenho certeza, não é? Por outro lado, claro, cumprimentar o meu querido colega que eu muito admiro, o G.C. de Sousa, que foi uma pena que não possamos contar com ele aqui presencialmente em Coimbra, onde, certamente, teríamos outro tipo de encontros e abraços. Teremos que adiar isso para outra oportunidade. e, obviamente, considerando todos e tendo muita estima, grande estima por todos e a todas aquelas, e como se vê, a paisagem do César é assim, e daqueles que estão connosco é sempre quase paritária. Tenho aqui homens, mulheres, jovens que estão interessados em renovar o pensamento. Não posso deixar de ter uma menção especial para uma pessoa que eu já não vejo há muitos anos, que é a Celestina, que está aqui e que vai estar connosco de Angola e que eu tenho muito prazer em estar com ela aqui hoje porque sabia que ela ia estar connosco e só agora vi o nome dela, a Tina, e, portanto, é um prazer enorme, Tina, que estejas aqui connosco hoje. Bem, eu não sei o tempo que tenho. As três questões são questões que quase cada uma delas dava para um seminário. e, portanto, eu vou tentar ser breve. No que respeita à primeira pergunta, eu penso que, efetivamente, os estudos que nós temos vindo a desenvolver e que nós, muitos de nós no SES, dentro da família dos estudos críticos e aspiracionalmente, pelo menos, não eurocêntricos, estamos chamando epistemologias do Sul. obviamente que a emancipação não se pode decretar, nem se pode declarar, nem se pode transformar num modelo único do que quer que seja, a emancipação é a luta daqueles e daquelas que lutam pela libertação contra a opressão e contra a dominação. O que tem a vida da nossa parte tem a vida é a evolução a dois níveis. Por um lado, entender em que é que consiste essa dominação e, em segundo lugar, tentar estar mais atentos e atentas aos instrumentos epistemológicos e políticos que nós usamos para analisar a situação. Que existe, por um lado, um diagnóstico radical e, por outro lado, uma possibilidade de alternativa. Eu tenho vindo a defender que nós não precisamos de alternativas, precisamos de um pensamento alternativo de alternativas, porque as alternativas estão aí, só que nós não as vemos e é muito importante que a gente as veja. Às vezes, não é fácil porque os nossos óculos não estão calibrados. Óculos epistémicos e é disso que eu que eu falo. Portanto, eu penso que, no que respeita à primeira instância, ou seja, a própria teorização da dominação de várias maneiras, o Gessé e eu e muitos outros temos vindo a definir o caráter estrutural dessa desigualdade e formulá-la de formas diferentes. No meu caso, como sabem, a formulação é fundamentalmente a de que realmente as sociedades desde o século XVII pelo menos, estão dominadas por três grandes modos e formas de dominação. O capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Há outras, as castas, a religião, a política, o capacitismo, até o que eu chamo o senexismo, que é o preconceito contra a idade. Todas essas dominações existem, mas tendem a ser satélites destas três principais. e o argumento que tenho vindo a defender é que elas realmente atuam articuladamente até hoje. Portanto, isto implica, obviamente, que o colonialismo, ao contrário de que muitas teorias, inclusivamente críticas, entenderam que teria terminado com as independências, não terminou, continua hoje e é colonialismo. Tanto assim que não usamos muito o conceito de colonialidade, que o meu querido amigo Aníbal Quijano de uma maneira seminal fundou e criou, pura e simplesmente porque pensamos que o colonialismo não tem que ser identificado apenas com o que nós designamos colonialismo histórico, porque o racismo, a concentração de terra, a expulsão de camponeses e de indígenas, a xenofobia, tudo isso são formas de colonialismo na nossa sociedade. E, portanto, eu tenho vindo a defender que o que está em causa fundamentalmente nestas três é que elas contribuíram para criar uma linha abissal. E essa linha abissal é entre os humanos e os subhumanos. Neste modelo, desde o século XVII, não há humanidade sem desumanidade e sem subhumanidade. E é o colonialismo e o patriarcado que fazem, sobretudo, a ideia da subhumanidade. O capitalismo formalmente considera as pessoas iguais, só que o capitalismo não pode sobreviver com essa ideia e, portanto, exige que ao seu lado haja outros instrumentos de dominação que destruam ontologicamente pessoas e grupos sociais. O colonialismo e o patriarcado foram feitos para isso e até uma explicação marxista pode ser invocada, se quisermos. É a necessidade de que o capitalismo não atua e não funcione socialmente sem trabalho altamente desvalorizado e sem trabalho não pago. São os corpos racializados e os corpos sexualizados que produzem esse trabalho altamente desvalorizado. Portanto, esta emancipação já tem mais como são a ver, se eu caracterizo desta forma a dominação, eu tenho que ter uma ideia também de emancipação geral, não concreta, de geral, e essa geral é esta, é que realmente se a dominação atua articuladamente com estas três cabeças se quiserem, a resistência contra ela também deve ser articulada e a verdade e o drama do nosso tempo é que a resistência tem sido fragmentada. Quantos movimentos sindicais, quantos partidos de esquerda foram racistas e sexistas? Quantos movimentos de mulheres foram racistas e não anticapitalistas? Quantos movimentos de luta contra o racismo se esqueceram do capitalismo e foram sexistas? Portanto, enquanto a dominação atuar articuladamente e a resistência fragmentadamente, nós não vamos sair daqui. E, portanto, há aqui uma ideia de libertação que tem que ser atuada a vários níveis e continuamos sempre com essa luta. Como sabem, eu estive na origem do Fórum Social Mundial em 2001 no Brasil que era uma tentativa de articular lutas a nível internacional. não logramos, não conseguimos até hoje fazê-los. Mas, portanto, procuramos, estamos neste momento numa reflexão muito ampla para tentar criar um outro fundo a partir deste Fórum, renová-lo e refundá-lo. Portanto, eu penso que isto, obviamente, significa uma renovação do pensamento eurocêntrico, não apenas porque em vez de uma dominação tem duas, é quais são os instrumentos que nós utilizamos para isso. E nas epistemologias do solo a nossa ideia é que houve três grandes, dois grandes modelos de conhecimento, já depois vou falar isto que já tem a ver com a segunda pergunta, o modelo do conhecimento que surge depois da luta, que é o conhecimento é galeano, a Minerva vem, a ave de Minerva voa ao final da tarde, quando a luta terminou, acontece que a essa hora quando a poeira se deposita, o que resta é o conhecimento dos vencedores e a nossa educação é racista e colonialista fundamentalmente porque é a história dos vencedores contada pelos vencedores e portanto esse conhecimento antes da luta, depois da luta não parece muito eficaz. Marx fez uma opção e a opção foi a proposta do conhecimento antes da luta. Todo o conhecimento da teoria de Marx é transformar uma classe en sich para uma classe für sich, uma classe em si para uma classe para si, transformar os trabalhadores em classe operária, sujeito político global e portanto era prepará-los para uma luta mas também e depois posso detalhar um pouco mais esse modelo também não funcionou como vimos ao longo do século XX. precisamos de um terceiro modelo são os conhecimentos que nem é antes nem depois da luta são os conhecimentos nascidos nas lutas e esses conhecimentos não são conhecimentos científicos necessariamente ou só científicos quase nunca são científicos a ciência pode ser utilizada obviamente mas é o conhecimento popular é o conhecimento daqueles e daquelas que lutam contra a opressão no concreto na resistência concreta que o fazem e a resistência pode ter muitas formas pode ser silenciosa pode ser uma uma recusa a participar como o Gandhi dizia há muitos conhecimentos populares que nós vernáculos digamos que o conhecimento académico nunca valorou a ciência tem a sua validade o meu mestre neste domínio é Amílcar Cabral que dizem muitas partes da sua obra que o grande libertador da Guiné-Bissau contra o colonialismo português que a ciência do colonizador pode ter aspectos que nós podemos utilizar para a nossa libertação eu dou sempre o exemplo de uma das lutas em que estou envolvido no Brasil juntamente com o meu querido amigo João Arrascado Nunes que é a luta contra os agrotóxicos nessa luta que é o veneno que está na mesa como diz o Silvio Tendler é o veneno que está no agronegócio na agricultura industrial brasileira os inseticidas e os pesticidas que não foram ainda proibidos e que já estão aliás em muitas partes proibidos como é o caso do glifosato nessa luta nós temos cientistas connosco não são os cientistas da Monsanto mas são agrónomos são engenheiros são biólogos que estão connosco mas obviamente que esse conhecimento não chega é o conhecimento das marisqueiras da Ilha de Maré na Bahia de Todos os Santos é o conhecimento dos trabalhadores e das associações de trabalhadores do Nordeste do Brasil que têm na sua comunidade jovens com tumores cerebrais aos 15, 18 anos que é uma coisa absolutamente rara e que provém obviamente dessa contaminação portanto as lutas sociais são quase sempre uma ecologia de saberes de diferentes saberes que se misturam saberes de lutas anteriores que às vezes funciona outras vezes são contraproducentes portanto se nós virmos isso nós podemos realmente superar isso e portanto eu penso que no que respeita à questão de superar a linha abissal eu não acredito que as linhas a biociência é uma das coisas um debate que eu tenho muito com os meus companheiros e companheiras dos estudos de coloniais e pós-coloniais é que depois de muitos anos de lutas e de textos pensaram que o conhecimento hegemónico estava totalmente desacreditado a mim o que me impressiona é a inércia das ideias mortas é que ele continua apesar de desacreditado porque tem uma base de sustentação de economia política também que eles muitas vezes se recusam a ver porque tem uma linha abissal a tal linha tão invisível quanto radical que devia dos humanos dos sub-humanos nas nossas sociedades e portanto eu penso que uma ciência e as biociências e as neurociências no que nos puderem ajudar para superar a linha abissal podem fazê-lo mas o que eu acho é que não podemos ter aí demasiada esperança porque a luta é tanto epistemológica como política há muita gente aqui do SES deve ter recebido a mensagem que eu vos mandei de os fundos para continuar a estudar a eugenia eugenics na Universidade de Berkeley neste momento ou seja a eugenia que nós vimos que no século no princípio do século XX foi o grande modelo que está citado aliás pelo Mein Kampf do Hitler continua a ser financiada no dos Estados Unidos e é preciso um investigador um jovem investigador negro biólogo da Universidade de Berkeley para ir identificar mas afinal o que é isto então continuamos a fazer eugenics ora bem portanto eu tenho alguma dificuldade em ver que nós possamos fora de uma luta política encontrar soluções científicas para isso quanto à segunda pergunta eu penso que de alguma maneira já respondi ou seja eu num trabalho recente que muitos terão alguns terão lido porque está publicado foi uma coluna de opinião que se intitulava para uma nova tese 11 que é referência à vossa pergunta é exatamente a célebre tese 11 de 1846 sobre o Luís von Feuerbach e aí realmente Karl Marx avança com essa ideia bem eu penso que nós precisamos de uma nova tese 11 e a nova tese 11 é não acreditarmos que o conhecimento erudito e académico e universitário por si próprio pode contribuir para a libertação ele tem que ser articulado com outros conhecimentos e é por isso que me recuso a ser designado um intelectual de vanguarda porque eu acho que devíamos todos ser intelectuais de retaguarda ir com os movimentos com as organizações com as lutas sociais e aprender com elas facilitar ajudar mas nunca pensar que a teoria vai na frente a prática vai na trás e quando a prática não coincide com a teoria a culpa é da prática nunca é da teoria é a grande armadilha do pensamento eurocêntrico do nosso século portanto eu penso que também aqui a nova tese tem que ser uma tese à volta do que eu chamo as epistemologias do sul tem que ser à volta de uma ecologia de saberes e para isso é preciso descolonizar a nossa a nossa própria educação e as nossas próprias instituições nós no SES temos feito um esforço nesse sentido obviamente mas ainda estamos muito longe de o conseguir porquê? porque eu penso realmente que como académicos nós não devíamos passar mais de meio tempo na universidade a outro meio tempo devia ser nas lutas sociais estar com os outros que estão a lutar não quer dizer que as lutas académicas não sejam importantes mas eu fico sempre espantado com a polarização que há hoje por exemplo nos Estados Unidos entre a corrente pós-colonial e a corrente decolonial que quando vistos de fora a diferença é mínima são lutas académicas de departamentos é mais do velho é mais do eurocentrismo para correntes de pensamento que iam ser supostamente não eurocêntricas então a luta tem que ser feita fora e é por isso que eu realmente procuro como sempre digo um pouco metaforicamente porque nem sempre consigo que metade do meu tempo é com as organizações sociais e com as lutas metade do tempo com a universidade e devo de vos dizer que eu aqui nestas lives como dizem os brasileiros nestas transmissões ao vivo que para mim neste momento são diárias à tarde porque enfim a América Latina sou sobretudo na América Latina as europeias são menos mas também me ocupam por vezes o que eu faço é realmente há muito trabalho com movimentos com organizações sociais que se sentem muito isoladas eu ainda esta semana estava com uma ocupação em São Paulo as pessoas estão desesperadas já estão com muita fome estão muito isoladas não podem sair à rua muitas vezes aqueles que não têm que sair porque se trabalharem têm que sair à rua e portanto procuram apoio e procuram uma conversa e é muito importante que a gente faça essa conversa portanto é por isso que eu sou totalmente contra a ideia de distância social distância física sim mas eu não estou socialmente distante de vós procuro estar próximo obviamente portanto nós temos que lutar contra a distância social nestas condições não há distância social distância social por exemplo como eu ainda dizia recentemente era entre aquela empregada doméstica do Rio que foi a primeira morte de Covid porque estava a trabalhar com os seus patrões na cidade do Rio de Janeiro os patrões vieram da Itália vieram infectados não cuidaram de saber se a sua empregada tinha já uma vulnerabilidade de saúde passaram-lhe o vírus e ela morreu eles estavam muito próximos viviam na mesma cidade e no mesmo apartamento no entanto estavam socialmente muito distantes é isto que a gente tem que ver e portanto se a nossa posição como académicos neste momento tem que ser essa é de estar onde estão as lutas sempre e não é não me venham dizer e é por isso talvez agora que entendam porque é que eu tenho esta concepção da dominação que não veio de mim obviamente foi do trabalho com os movimentos porque eu não tenho que explicar aos povos indígenas ou quilombolas afroco ou brasileiros ou colombianos que o colonialismo existe porque eles vivem o colonialismo todos os dias portanto não é preciso só é uma discussão teórica entre nós estão a ver portanto é esta posição que a gente tem que ter e portanto essa posição mais diversa digamos assim da própria da própria emancipação obriga-nos também a essa bricolagem de lutas o que eu chamo artesania das práticas não é apenas uma prática eu tenho uma ideia de emancipação socialista eu tenho que saber que a palavra socialismo entre os povos indígenas da América Latina é uma armadilha branca porque os socialistas tradicionalmente foram racistas eu compreendo inteiramente se exujam conceitos de suma causai ou suma camanha ou bem viver fine with me ok não há problema nenhum temos que fazer a tradução intercultural entre esse conceito o conceito de um mundo africano o conceito de suadesse do gando o conceito de sevarage são ideias de libertação não tem que haver uma só portanto é por aí que eu vou finalmente a terceira pergunta é uma terceira pergunta eu tenho a certeza que o GSE vai responder mas eu não posso deixar de dizer umas pequenas palavras a respeito disso obviamente que é quase a inversão da pergunta porque normalmente o grande problema para os intelectuais e para os teóricos e cientistas sociais brasileiros era sempre a ideia de importar os esquemas teóricos e os modelos teóricos para analisar a sociedade brasileira nós sofremos aqui em Portugal a mesma coisa como um país que não era plenamente desenvolvido apesar de ser o centro do império era uma colónia informal do império britânico durante séculos digamos assim nós também tínhamos este problema de não termos modelos e adotarmos modelos e os modelos nunca se adequavam à sociedade portuguesa porque ela nem era terceiro mundo nem era primeiro mundo era qualquer coisa híbrida vocês veem isso no meu texto entre Próspero e Caliban que foi a minha primeira tentativa de talvez seja ainda hoje um dos meus textos mais citados a tentativa de mostrar esta hibridação neste caso e pode haver outras esta é mais colonizadora pode haver outras aqui eu penso que o Brasil tem obviamente uma contribuição a dar para o resto do mundo não tenho dúvidas nenhumas e aliás a primeira aula do Gessé é bom entender tem muita importância para isso agora o que nós temos que ver é o seguinte é que o colonialismo não foi uno todo o colonialismo é violento o colonialismo português não é melhor que o espanhol ou melhor que o inglês ou o francês mas são diferentes e são diferentes porquê? porque um ocorreu no Atlântico por exemplo outros ocorreram no Índico e em África eram realidades completamente distintas o Índico era totalmente globalizado quando os portugueses passaram por lá se não fosse um piloto Swahili o Vasco da Gama não chegava à Índia portanto desde o século IX antes aliás estava plenamente globalizado com uma circulação de civilizações notáveis portanto obviamente colonialismo na América nas Américas foi diferente nas Áfricas e foi diferente nas Ásias obviamente e portanto essas diferenças históricas repercutem-se hoje nas lutas e nos conceitos e nas sociedades portanto o nosso problema é conhecer mais a história e de facto o problema é que as ciências sociais foram construídas contra a história porque partiram da ideia da história dos vencedores porque elas até se dividiram de acordo com a linha abissal a sociologia estudou nós e a antropologia estudou eles linha abissal nós e eles pronto é assim que se fez portanto eu acho que há muito a fazer nesse domínio e penso que nós hoje estamos numa nova forma de comparação porque depois os modelos vão se alterando por exemplo eu hoje tenho estado muito preocupado com a nova dimensão do imperialismo que é o imperialismo digital o imperialismo digital vai certamente alterar as nossas concepções de emancipação e as nossas possibilidades de alianças devido à sua pretensão de anular todas as dimensões que até agora nós nos habituamos a usar para diferenciar o mundo portanto é por esta que nós temos que ver as possibilidades que a gente tem que fazer para poder obviamente fazer com que a contribuição brasileira seja importante e para mim fundamentalmente a importância é o modo como no Brasil se oculta o racismo para se ser racista esta é uma forma dessa bloco que o GSE mostra através da diferença entre a elite a classe média e o bloco popular digamos assim os negros os pobres etc e como é que a omissão do racismo se transformou na melhor forma de definir a linha abissal racista e portanto e que obviamente nunca está separada da classe e eu acrescentaria também que é muitas vezes potenciada pela diferença sexual ou de orientações sexuais muito obrigado obrigado sou boa aventura professor GSE a lavra é sua claro obrigado eu preciso dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês do CES da Universidade de Coimbra agradeço muitíssimo o convite me sinto muito honrado também estar aqui conversando pela primeira vez com o professor Boaventura de Sousa a quem eu admiro muito com quem eu me identifico muito no fundo porque foi uma inspiração para mim também ou seja a forma como a forma uma forma uma forma audaciosa de perceber a produção de conhecimento na periferia ou na semiperiferia e também a forma de como como se pôr nas questões políticas importantes que é um autor que eu leio desde 18 anos quando eu li a sua tese de doutorado do professor o senhor fez sobre favelas no Rio de Janeiro o senhor lembra já faz tempo eu acho que foi a sua a sua tese no caso já agora sabes que vamos agora na Flup na próxima dia 8 vai-se fazer uma sessão muito interessante sobre os 50 anos do meu trabalho de campo no Jacarezinho já foi há muito tempo exatamente e eu e aí eu gostaria de enfim tentar reagir a essas questões foram muito interessantes ao invés de respondê-las cada um uma a uma eu vou tentar respondê-las dentro de um conjunto porque eu acho que assim ela fica mais enfim fica mais organizada fica mais explícita eu precisava dizer que na base da minha reflexão está o que? está um pensamento de Marx Weber que é um autor que é muitíssimo mal compreendido especialmente no Brasil eu não sei como é em Portugal mas é muitíssimo mal compreendido no Brasil o meu corpo a Marx que é uma bobagem Weber é um autor extremamente crítico as pessoas confundem a obra com a pessoa isso é uma coisa que só estraga e a obra Weberiana sobre a sociologia das religiões é para mim uma grande empreitada de teoria crítica porque nessas obras o que Weber queria conhecer de cada uma das grandes religiões do mundo era como a doutrina religiosa como a explicação religiosa do mundo até a Odisseia servia servia para veicular os interesses ideais e materiais das elites dominantes ou seja se você chamar um cara desse de conservador eu não entendo mais o que é é um pensador crítico porque isso é o principal ou seja você mostrar como se dá o processo de dominação você desconstruí-la na sua gênera e eu o que eu tentei fazer foi compreender que a ciência substitui a religião como a dotação de sentido obviamente não é só a ciência mas a ciência também não fica nas universidades ela não fica nos livros ela não fica nas bibliotecas ela vai para a sociedade ela se transforma por exemplo no mito nacional e o mito nacional não é nada mais nada menos do que uma sociologia espontânea popular que explica o funcionamento das sociedades para as pessoas comuns que são leigas como a gente é leigo em medicina etc e tal e quase sempre a explicação está montada na questão de onde nós viemos de onde nós viemos quem nós somos para onde nós vamos que era também a questão central de todas as grandes religiões mundiais então sempre entendi a ciência como a herdeira do prestígio que vai definir do prestígio das antigas religiões mundiais vai definir o que é verdade e o que é mentira e quem domina quem decide o que é verdade e o que é mentira decide também uma questão mais importante ainda que é o que é justo e o que é injusto isso é extremamente importante está por trás de qualquer posição política está uma concepção de mundo está uma ideia que é outra coisa que a gente nunca percebe nós não somos abelhas nós não somos formigas ou seja a gente não tem um DNA incrustado na gente que diz como é que vai ser o nosso comportamento o nosso comportamento portanto é sempre montado por ideias sempre por ideias não tem nenhum outro caso o fato é na maior parte dos casos essas ideias são inconscientes elas são naturalizadas etc são esquecidas pela socialização familiar etc estão no nosso corpo como diria Bourdieu como diria Wittgenstein etc o corpo tem inteligência embora essas ideias não estejam consciente inclusive para a gente elas nos impulsionam elas que determinam o nosso comportamento então não tem nada mais importante do que a gente retraçar como isso é feito porque para que a gente possa desafiar a dominação a gente tem que mostrá-la mostrar a sua falsidade não existe nenhum outro caminho todas as revoluções mundiais todos os aprendizados coletivos funcionaram desse modo crítica de ideias a produção de novas ideias é a forma como os humanos aprendem e mudam e eu acho isso extremamente importante porque nisso inclusive que o professor Boaventura tinha falado antes eu vejo a minha concepção muito semelhante com a dele só que a gente usa outras palavras mas eu também acho que a gente enfrenta um quadro que a gente poderia chamar que vai ser o título que vai ser que é um pouco o objeto do próximo livro que eu estou fazendo que é o racismo multidimensional a gente não pode compreender racismo como racismo racial isso é uma das formas como os poderes dominantes nos imbecilizam diz como olha a única doença que nós temos é o racismo racial por que você diz isso? porque ele é óbvio ninguém pode negar que ele existe então ele é tão visível que é impossível de você não admitir a sua existência então você é a limite olha temos isso aqui essa é a nossa doença agora o resto todo é saudável o que é uma mentira racismo para mim é uma operação abstrata o que mostra que quem tenta definir o racismo racial nunca define as pessoas começam a partir de uma época na história começa a partir da localização empírica do racismo do privilégio branco é claro que você vai encontrar isso mas qual é a gênese? como ele é montado restituir a inteligência dos seres humanos é reconstruir a gênese das coisas que é isso que vai enfim mostrar o erro vai mostrar a enganação vai mostrar a manipulação se a gente pegar nós formos pensar nessa questão que está por trás de todos esses outros que nós estamos discutindo aqui racismo é aquilo que o professor tinha dito ou seja a produção de seres humanos e sub-humano racismo é qualquer mecanismo ou seja pensado em termos abstratos racismo é qualquer mecanismo que opera a oposição entre espírito e corpo não é? porque isso vai ser a forma como a religiosidade ocidental e depois o mundo ocidental secularizado vai montar uma gramática moral toda a nossa gramática moral reside nessa oposição espírito e corpo e portanto eu não posso ver nenhuma nenhuma diferença qualitativa entre você dizer que o branco é espírito o negro é corpo o homem é espírito a mulher é corpo as classes superiores são espíritos as classes inferiores são corpo reduzidas a músculo e as culturas as culturas muito importantes as culturas americana e europeia são definidas como sendo superiores do espírito da inteligência da moralidade distanciada daí essa mentirada toda de que a corrupção é algo dos países do sul global etc e uma cultura do afeto uma cultura da corrupção uma cultura da inconfiabilidade do personalismo do patrimonialismo dessa bobageada toda dos países do sul global a gente tem quatro dimensões onde se monta uma oposição gente não gente gente do norte gente do sul gente masculina gente feminina gente branca gente negra gente do conhecimento e gente do músculo tudo isso é o mesmo racismo é o mesmo racismo e não perceber isso é uma falta de inteligência muito grande eu acho porque todas as vezes em que o próprio racismo racial não se apresentar como tal para continuar vivo mantendo o afeto racista que é exatamente como eu interpreto a sociedade brasileira ou seja a sociedade brasileira montada por esses quatro racistas ou seja ela se vê como vira-lata que é um absurdo também é uma bobagem se vê como 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 inferior e tal e ela mantém o o racismo de classe e de raça que é uma mal mas classe daqui tem 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 cor classe média branca e os pobres são negros especialmente a ralé simplesmente os excluídos quase todos negros etc e também o enorme sexismo machismo também que faz parte da sociedade brasileira esses quatro racismo são racismo só pra mim isso é óbvio inclusive faz com que a gente possa perceber a forma como esse moralismo esse moralismo superficial brasileiro das classes altas contra as classes populares apenas quando elas estão em todo governo que está produzindo mudanças e inclusão social a gente vê a classe média branca e a elite acionando a sua imprensa para dizer corrupção estigmatiza nunca foi provado nada contra Vargas mas ele foi pressionado ao ponto de meter uma bala no coração em si mesmo a mesma coisa com o Lula depois etc ou seja um mecanismo que não foi um poder racista como eu tentei mostrar no debate anterior então eu acho extremamente importante a gente perceber isso porque como também o professor Boaventura disse a nossa defesa a crítica a oposição a reprodução dos interesses que estão ganhando ela é tornada possível pela fragmentação da oposição e a gente percebendo esses racismo de forma fragmentada a gente está abrindo as portas para os inimigos é preciso mostrar que o real espírito do capitalismo é o racismo ou seja o engano o engano não é uma coisa fragmentada que aparece aqui e ali a manipulação e a mentira não aparece aqui e ali a manipulação e a mentira no capitalismo é o sangue do capitalismo ele é montado na manipulação ele é montado na mentira tudo começa da mentira e da justificação a qual ela assume então eu acho isso extremamente importante e aí eu acho quando a gente pergunta uma coisa o que tem a ver o caso brasileiro com o sul global o que tem a ver o caso brasileiro para o mundo eu sempre fui um crítico como imagino que alguns saibam dessa concepção verde-amarela brasileira da cultura luso-brasileira como se fosse uma coisa um planeta verde-amarelo diferente dos outros eu acho isso uma enorme bobagem porque eu aprendi uma coisa extremamente importante cultura é uma coisa fundamental claro cada país tem a sua história tem a sua tem o seu cabedal de experiências de aprendizado coletivos que é importante e que singulariza cada sociedade particular mas mas o capitalismo não é produzido por culturas o capitalismo é produzido por uma plataforma estrutural montada por instituições instituições o capitalismo se expande não por culturas o capitalismo se expande pela pela exportação de instituições prontas burocracias de todo tipo prisões escolas estado centralizado etc etc fábricas etc o que é que essas instituições fazem elas recriam em cada lugar precisamente aquele hábito ou seja aquela economia emocional que os culturalistas costumam associar ao protestantismo ou seja disciplina autocontrole pensamento prospectivo o protestante era isso o que vai montar o fato do protestante ir para a igreja defender as coisas montavam hábitos que é o que importa que o disciplinava e o a renúncia do presente e a dominação da realidade exterior ninguém precisa ir para a igreja hoje em dia para fazer isso se você vai para a escola em qualquer lugar do mundo você tem que ser disciplinado você tem que ser você tem que ter autocontrole então você não passa nos exames ou seja toda toda a base institucional que nos cria e que é invisível para a maior parte das teorias sociais não percebem o que? que os seres humanos são montados por estímulos institucionais de prêmios e castigos desde afetivamente na socialização familiar que é por conta disso que as classes se formam as classes não se formam pela renda as classes se formam por heranças familiares específicas que se ligam a heranças escolares e de meio de trabalho específico criando em cada uma das classes reprodução de privilégios positivos de um lado e privilégios negativos de outro eu acho que o Brasil não é uma coisa não é uma cultura específica ao ponto de enfim apresentar como por exemplo em Freire como por exemplo todos os teóricos brasileiros porque eu acho que a gente faz parte de uma humanidade que em grande medida porque ciência é a gente saber separar o principal do secundário o principal é a a estrutura institucional do capitalismo onde quer que ela vá ela vai montar indivíduos com economia emocional com hábitos específicos e é disso que ela precisa antes de tudo obviamente ser um país protestante igualitário como a Alemanha isso vai implicar a possibilidade de se fazer aprendizados políticos de uma de um tipo você tem uma mudança a partir dessa a partir desse ponto de partida que é comum ou seja a cultura é extremamente importante mas ela é secundária ou seja a história concreta de cada país é secundária em relação a esses elementos institucionais senão a gente não entende como funciona o mundo a gente não entende precisamente como o capitalismo funciona e como a sua força se dá e eu estou convencido de que só um ponto de partida que consiga juntar todos os racismos que o capitalismo produz como a sua questão principal exatamente porque ele está baseado nessa posição espírito-corpo ou seja quem é montado a corpo é reduzido isso é um racismo isso é um racismo abstrato independente das formas concretas e fenomênicas que ele vai assumir depois e a gente tem que montar tem que ter clareza em relação ao que é mais importante e ao que é e a e a essa feitura abstrata de coisas que vão depois parecer que são muito diferentes e que não são Muito obrigado professor Gessé pela sua resposta pelas suas explicações Professor Boaventura por favor Não eu estou sempre adepto dos debates não é e eu acho que é que é fascinante ver as duas concepções a do Gessé e a minha que são obviamente diferentes com implicações diferentes mas que têm uma grande convergência também então vamos lá ver como é que eu poderia não é fazer advogado o diabo mas ver onde é que estão as diferenças e as convergências obviamente que eu vejo que a questão do racismo é absolutamente essencial nas sociedades contemporâneas desde o século XVII como digo mas e por isso é que eu digo todas as lutas são importantes mas pode haver lutas mais urgentes e outras menos urgentes foi um erro pensar e que a luta dos trabalhadores era mais importante do que as lutas dos povos colonizados ou a luta das mulheres foi um erro todas são importantes embora umas possam ser mais urgentes que outras até preciso distinguir entre importância e urgência o problema agora é o seguinte é que pode nesta formulação e eu sei que nos trabalhos do Gessé é mais a coisa aparece mais complexificada mas é isto se o racismo está em todo o lado não está em lado nenhum isto é um conceito tem que ser diferenciador o que é o não racismo se o racismo for toda a construção da sociedade moderna não faz sentido depois distinguir por exemplo classe de raça ou de género porque no fundo é tudo a mesma forma de opressão isto foi o debate que eu tive com o Foucault quer dizer considero-se Foucault ou não com ele pessoalmente se o poder está em todo o lado não está em lado nenhum quer dizer como é que eu posso organizar uma luta pela libertação se eu não encontro uma saída desta deste complexo de opressão portanto eu penso que é muito a formulação é essa vejam a diferença que no fundo para uma luta social pode ter diferença já lá vou mas a primeira é esta o GSE formula de uma maneira brilhante juntar todos os racismo que o capitalismo produz e eu digo o capitalismo não existe sem colonialismo e sem patriarcado e portanto temos que analisar as várias formas da dominação porque elas estão constituídas pela diversidade e uni-las através do reconhecimento da diversidade classe, gênero e raça digamos assim para falar um pouco mais grosso portanto há aqui uma diferença analítica e que é política porque é que é política eu estava a ouvir o GSE e como sempre me ponho do lado do não académico a minha a concepção do GSE é boa para a luta social para articular diferentes lutas eu tenho dificuldade que se eu chegar a um parâmetro de que o fator é um conceito praticamente universal eu tenho muita dificuldade de articular as lutas como é que eu trato por exemplo eu tenho que dizer que a diferença entre o rico e o pobre é uma luta é uma diferença racial ora não é muitas vezes não é para a concepção de racismo que ele não tem obviamente mas pode haver entre dois noruegos todos azuis todos tal um mais rico outro pobre todas as diferenças são racistas não são então há diferenças eu tenho normalmente o conceito que eu uso é entre as exclusões e as desigualdades abissais e as não abissais as não abissais que é a desigualdade entre o patrão e o operário em geral teoricamente a nível teórico claro que se o operário for negro ou for mulher estão obviamente misturados as várias opções mas a exclusão pode não ser abissal na medida em que há um mínimo conhecimento de igualdade que é o conhecimento de direitos etc minimamente mesmo que não se realize muito agora quando a exclusão é abissal a pessoa não é sequer considerada pessoa ninguém pode imaginar que aquele polícia nos Estados Unidos poderia o joelho durante oito minutos sobre um branco não podem imaginar aqui é uma exclusão abissal a pessoa não é humana aquilo que está ali é um monstro debaixo do joelho dele portanto eu penso que para uma luta social e essa é a questão que eu não vou responder agora nem sequer também já se pode responder para as lutas sociais como estão hoje qual é que pode ajudar mais a articulação das lutas é partir digamos assim de um dispositivo global que é o racismo que praticamente abrange todas as formas de hierarquiação de diferenciação na sociedade ou uma um aparato conceitual que faça diferenças que reconheça as diferenças para depois juntar numa numa luta articulada mas sem perder a identidade para podermos ter as alianças sem as quais eu peço que nós nunca podemos nunca poderemos superar a dominação moderna mas isto era um comentário que eu acho que só porque vem na paz da solidariedade das posições penso eu o Gessé e eu muito procuramos não só uma teoria crítica ele tem uma uma diferença também obviamente em relação ao Max Weber eu até estou a escrever um prefácio para a edição portuguesa da Economia e Sociedade e é muito interessante porque a crítica que eu faço ao Weber por acaso essa parte da religião que tu vais buscar é muito interessante e é talvez a parte mais interessante da obra do Weber eu neste momento confronto-me que o lado que ficou pior do Weber não é que é toda a ideia que também o Marx tem de que realmente o Oriente já foi importante mas agora é o Ocidente quando se nós analisarmos depois dos trabalhos do Jack Goode e de tantos outros o Weber estava redondamente enganado desde a idade do bronze o que tem havido é uma alternação uma alternância digamos assim entre o Ocidente e o Oriente a China até 1750 era a primeira economia do mundo em 1960 era só 4% dessa economia agora já é outra vez 20% voltou ao que era antes alternância dentro desta massa Euroásia que tinha a Europa a Índia e a China e a Europa sobretudo mediterrânica aqui nessa altura portanto há aqui é muito interessante e o teu apelo a Max Weber e isso tu tens toda a razão Max Weber uma vez disse pouco tempo antes de morrer que quem não entendesse o Marx não entendia o século XX é curioso não é? quando se fazia aquela opção toda e agora a gente sabe e o Jesse conhece isso muito bem como é que o tal quanto passam-lhes ao traduzir o Weber para os Estados Unidos alterou completamente os conceitos dele o conceito de Marx por exemplo é traduzido por eles como autoridade para disfarçar digamos assim a radicalidade da crítica que o Weber tinha em relação à sociedade europeia também era só uma nota de rodapé fico muito feliz e quero ver o que descrevas sobre o Weber muito obrigado Boaventura nós temos muitas questões muito pertinentes seria excelente podermos continuar este debate mas o tempo já é escasso vamos só vamos só colocar mais uma questão que vem da professora Cisaltina que nos parece fundamental a questão é a seguinte qual a visibilidade que têm aos olhos dos professores Boaventura e Gessé os trabalhos que têm vindo a ser realizados aqui no continente africano no âmbito das ciências sociais e das humanidades a invisibilidade que nos parece haver foi abordada por Aquila Mbembe nas humanidades supérfluas a Salteira faz uma pergunta absolutamente crucial que felizmente aqui no centro de estudos sociais nós temos vindo a trabalhar exatamente Salteira eu por exemplo neste momento estou a ler os três volumes da biografia do Júlio Schneirer que um querido amigo meu Luísa Chivji acaba de produzir com outros colegas da Tanzania e obviamente o Achil Mbembe o Sabelo Nevolo que está agora na Alemanha é um dos colegas com quem eu trabalho o Mugobo Ramosa com quem eu entrevistei durante duas horas para o meu projeto o Muldimbe obviamente e muitos outros eu ficaria aqui horas a falar de todos eles e devo-te dizer que para mim é uma das grandes falhas inclusivamente que eu noto no Brasil com uma ideia idealizada muitas vezes no movimento negro por exemplo uma ideia idealizada do que é a África e que parece que a África é quase uma versão benévola eu não quero ofender ninguém mas parece um certo folclorismo uma ideia quase daquela semelhante àquela que os negros americanos tinham da África da Libéria por exemplo onde foram e tal que é muito diferente daqueles negros norte-americanos que foram por exemplo para o Ghana quando o Ghana se fez independente talvez não saibam mas o Ghana foi um dos países de maior acolhimento onde morreu aliás depois o Dubois por exemplo morreu lá mas a mãe Angelo por exemplo a grande poeta norte-americana foi viver na altura os emissários do Martin Luther King o Malcolm X todos estiveram no Ghana porque era um território de libertação ou seja houve mais interações Tina do que a gente pode imaginar por exemplo o Martin Luther King mandou os seus emissários não só também para o Ghana como mandou para a Índia antes e realmente por exemplo a ideia de não violência do Martin Luther King veio do Gandhi e o Martin Luther King não estava muito convencido inicialmente foi um ama que eu muito admiro do grupo dele que fez essa transição do Martin Luther King não eu penso que o continente africano tem uma quer dizer eu dado o apoio que nós temos no SES temos a felicidade de ter uma investigadora como a Maria Paula Menezes que realmente há muitos anos nos últimos 20 anos teve um papel extraordinário sobretudo no início para criar hoje eu por exemplo leio o Africa e o Isaac Country sempre que ela vem quer dizer e é realmente uma análise do continente africano que é que entre muitas e também leio obviamente as revistas de língua portuguesa que são mais acessíveis não acho que é um contributo agora podíamos dizer onde é que veio esse contributo por exemplo é outra ideia estereotipada Tina e isso aí também gostava muito de dizer é que quem tem uma ideia é como a ideia do que é o pensamento indígena de repente os eurocêntricos neste caso também os brasileiros descobrem o pensamento do outro e pensam que é todo igual portanto os africanos pensam todos da mesma forma como os indígenas pensam todos da mesma forma ora bem eu por exemplo num livro porque vivia esse conflito é o conflito entre o Achille Mbembe e o Sabelo quando foi agora a descolonização da África do Rhodes Must Fall na África do Sul dois teóricos de respeito africanos mas com muita diferença e é tão como o Gober Ramos ainda mais e curiosamente no caso do Sabelo e no caso do Achille vão buscar inspiração ao mesmo autor ao Franz Fanon mas duas leituras diferentes do Franz do Fanon portanto é muito interessante ver esta diversidade e souber é que nos pode depois levar à diferença entre o Neirere e o Necruma entre qualquer desde o Milcar Cabral o Eduardo Mondelhan que não foi devidamente valorizado ainda hoje até agora no continente africano quer dizer há muito trabalho a fazer e eu acho que tens toda a razão sobretudo no Brasil porque invoca mais o passado digamos assim de serem também colónias da mesma colonizadora como se tudo fosse igual e é muito diferente e a diferença obviamente foi que no Brasil a independência foi concedida ou dada não às populações originárias mas aos descendentes dos colónios na África o processo foi às populações originárias da África com exceção do que houve na África do Sul como sabemos e durante um tempo também na Rudeza e no Zimbabue portanto é estas diferenças que nós devemos estar atentos e muito obrigado por essa pergunta é uma pergunta fundamental Obrigado professor Boaventura professor Gessé quer dizer algumas palavras acerca disso eu penso muito pouco sobre o assunto e apenas eu acabei de ler aqui o livro do Mbembe sobre a razão negra que eu gostei muito é um livro com muitas ideias importantes de tudo refinado mas que tem um pouco e aí eu vou só fazer um comentário disso é um pouco uma metáfora é uma metáfora não é uma análise e outra coisa ele também mostra é o tema do racismo como sendo quer dizer ele vai explicando a partir de uma certa época nos Estados Unidos ele tem uma série de práticas e discursos que começam a oprimir os negros os negros não podem ter acesso a armas etc e aí o racismo meio que é montado a partir disso essa questão do racismo eu acho ela muito importante por quê? porque quando a gente chama e aí só para eu fiquei muito contente com o debate anterior com o professor Boa Ventura porque eu adoro o debate assim livre franco e tudo porque é assim como a gente aprende mas eu acho que tem um tema político importante na questão do racismo que é quando você diz que só o racismo racial é racismo e as outras coisas é discriminação discriminação de classe e tal para parar você está querendo dizer que tem uma coisa que é pior do que as outras e eu não acho que seja assim eu acho que são formas de opressão que tem a ver com exploração e humilhação de uma forma só ela assume formas distintas mas ela tem uma e ela é tão e ela destrói a autoconfiança e a autoestima das pessoas do mesmo modo que no fundo o ponto era isso que eu acho importante nisso porque senão a gente acha que o mundo tem coisas que são saudáveis que não são doenças e a gente tem que mostrar a patologia do mundo como um todo porque ela é quer dizer o mundo é necessariamente mentiroso porque ele é injusto ele é desigual ele é injusto e ele tenta convencer o oprimido de que ele é menos de que ele é menos só assim você consegue manter situações de opressão e de humilhação durante o tempo enfim eu queria ficar por aqui só aí eu fico no aguardo das outras muito obrigado professor Jessé professor Boaventura foi um diálogo muito rico